Roupa de homem em casamento. Por que, Bia? Eterno. Ah, gostei. Seu sono está extenso. Tem muito sono por aí. Eterno. Segunda-feira, depois do final de semana, bem movimentado. O importante é que o papai te abençoou. Então, bora aproveitar a oportunidade de viver mais sete dias. Sejam sete dias maravilhosos. Por aqui, o Hugo do Pai, Beatriz, frisou aquela dupla de todas as tardes. Estamos nos 90,3, as ondas da Band FM. E também nas imagens maravilhosas da TV Plan. Canal 47, para quem tem sinal UHF. E canal 51.1, para quem tem sinal HD. Hugo! Minha TV quebrou. Meu rádio estragou. Tem outro jeito de acompanhar o programa de vocês? Claro, e a Bia vai passar agora. Dá aquela moralzinha para a gente lá, no facebook.com.br, Band FM Pocos. No facebook.com.br, TV Plan Web. Também dá aquele like para a gente. Compartilha as nossas lives. Comenta bastante que o nosso bate-papo lá está liberado também. E também confere a gente lá no nosso site, bandfmpocos.com.br. Apenas o áudiozinho lá para vocês. Isso aí. E falando internet, site, a gente também está lá no Instagram. Boa. Que é arroba Band FM Pocos. Tem o meu arroba Bia, underline, frisou. E do Hugão, que é arroba fala Hugão. É isso. A gente chega com muito conteúdo, viu? Segunda-feira sempre tem muitos babados, né? Porque são babados acumulados, né, Bia? De sexta-noite até... Tem coisa, hein? Não tem muita coisa para a gente falar aí no mundo do Samoza. Infelizmente, temos notícia triste, né? Falecimento, a tragédia que aconteceu com a dupla Conrado e Alexandre. Inclusive, a gente toca muito aqui. Não é demais? Depois a gente atualiza para vocês. Tem lançamento musical, aquela música que chega fresquinha na nossa programação. Tem os destaques esportivos, né? Os resultados do Campeonato Brasileiro pelo final de semana. Tem signos, tem datas comemorativas, tem previsão no tempo. Tem enquete e tem, claro, muitas músicas boas. Só a sonzeira e você pode pedir sua música lá no WhatsApp. Já deixa anotadinho aí o 3599-79-5825. É isso, Bia. Já, já, a gente volta com enquete, não é? Temos enquete hoje também, baseada em um dos babados. A gente volta com a previsão do tempo desta segunda. Como será que começou o tempo nesta semana? Fala pra gente, Bia. Deixe comigo, Hugo. Em Poços de Caldas, o dia começou ensolarado e durante todo o dia o tempo permanece firme. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 46% e 85%. A temperatura mínima em Poços é de 12 e a máxima é de 23 graus. Já em Green Cable, a famosa Cabo Verde, a mínima também é de 12 e a máxima 24 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 41% e 81%. Concluindo, falando agora de Caldas, lá a mínima é de 12 e a máxima é de 23 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 49% e 96%. Fechou! Fechou! Obrigado, Bia! Temperaturas caindo. Isso aí. Sem chuva. Tempo seco já. Pois é, friozinha. Minhas narinas sofrem neste momento. Eu acho que sábado, durante o dia, até que teve um tempo mais ou menos quente. Fava gostosinho, né? Na sombra já tá bem gelado. Mas enfim, o tempo vai permanecer assim nos próximos meses. Até porque faz parte da estação que estamos vivendo. O importante é que o Edmais está no ar pra mais uma semana. Segunda-feira, dia 9 de maio. A gente vai junto de conteúdo legal aqui na programação da Bunch. Vamos lançar em Get, Bia? Bora! Aquela pergunta interativa, uma de você que tá ouvindo e você que tá assistindo, vai poder responder no nosso WhatsApp. Então eu já passo, olha. 35-9979-5825. Bia, qual a temática da nossa enquete de hoje? Olha só, como eu falei, um dos babados aí que aconteceu durante o final de semana, né? O ator Cauã Raymond, ele chamou a polícia pra acabar com uma festa de seus vizinhos em um condomínio que fica lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de chamar as autoridades, ele fez questão de acompanhar duas viaturas até... Gente, chocada! Ele acompanhou as duas viaturas até o local e assim conheceu a Bárbara Heck, né? Que é a ex-BBB22. Ela apareceu na porta pra falar com a polícia e ficou surpresa ao encontrar ali o ator Tete-a-Tete. É, agora a Bárbara, ela tá num patamar, né? Ó, vizinha de Cauã Raymond, né? Isso aí, moram no mesmo condomínio. Mas já não gostei, já achei chato. Pra quem não conseguiu identificar pelo nome, Bárbara Heck é a loira que fazia parte da turma do Lollipop, no Big Brother, né? Saiu, foi bem no comecinho, né, a saída dela. É, teve até um alto número de rejeição também, né? Pessoal, no começo o pessoal até gostava dela. Mas, enfim, eu acompanhei essa treta toda aí pela internet. Ela, inclusive, se manifestou, né? Diz que o Cauã foi muito educado, parece que ele estava com a filha dele, né? E a filha dele precisava descansar, um condomínio, né? Então, se faz barulho no seu vizinho, vai fazer na sua casa também. E através desta leve treta, nós temos a seguinte pergunta. Vamos falar novamente sobre vizinhos aqui no programa, Bia. Sempre que era um polêmico, né? É, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, já teve problemas com o seu vizinho? Eu quero saber também se existe amizade entre você e o seu vizinho, ou a sua vizinha, ou não. Vocês não batem? Melhor não olhar na cara? Deixa ele pra lá, deixa ela pra lá, você segue sua vida. Repetindo, você já teve problemas com o seu vizinho? E existe amizade entre você e o seu vizinho? Responde pra gente no WhatsApp. 35-99-79-5825. Bia, resposta a sua. Minha resposta? Cara, eu moro numa rua meio que comercial, né? Então, poucos vizinhos. Eu tenho até vizinho, mas a gente quase não se vê. Entendi. Não é aquela rua ali que a galera sai, fica ali conversando? Não, ninguém se vê quase, então... Eu nem conheço, não sei nem o nome dos meus vizinhos, por favor, seja um Vandim, conhece o Vandim? Lógico, né? Quem não conhece o Vandim? Quem não conhece o Vandim? Mas só, o Vandim é o máximo também, mas quase não vejo. Resolvi, obrigado. É isso. É isso. É a de nós. Bom dia, feliz. Sorocaba. Até o final. Até o final. Só que não. Valeu, turma. Você acha, Lia? Acho que não. Hoje em dia não existe um relacionamento que vai até o final. Brincadeira, brincadeira. Sou uma das últimas românticas do mundo. Obrigada. E você está procurando um último romântico também, né? No momento não quero mais. Ah, tá. Entendi. Vamos! Partiu datas! Bora! Caraca, que dia que é hoje? Vamos aprender um pouquinho. Vamos falar das nossas datas comemorativas. Duas datas um pouco diferentes aqui, viu, Bia? Hoje, dia 9 de maio, é dia do fantoche. Você sabe o que são os fantoches? Sim. Para quem não sabe, fantoche é um boneco que se articula através de fios, cordéis ou de outro procedimento. Pode ser fabricado em tecido, madeira ou qualquer outro material. E permite representar obras de teatro, geralmente dirigidas ao público infantil. São bonecos que ganham vida, pois são controlados por pessoas. A história dos fantoches, igualmente conhecidos como marionetes, remonta à Grécia Antiga. Os romanos também utilizaram os fantoches como forma de diversão. É importante que quem manipula o fantoche consiga esconder e deixe unicamente o boneco à vista do público. Assim, cria-se a ilusão de que o fantoche tem vida própria e que ele se move sem nenhum guia. Ok? Eu adoro. Bacana. Eu, particularmente, adoro o fantoche. Sempre gostei dos teatrinhos de fantoche. E é isso. Ah, né? Você não gosta, não? É. Como a Adilson já falou uma vez, a minha alma é velha, né? A sua é. Eu não acho graça nessas coisas. Entendi. Viva! Mas admiro. Os fantoches. Admiro. Hoje, Mia, dia 9 de maio, também é dia da Europa. Da Europa, minha. Dia da Europa, mas não estamos na América dos... Sim, claro, mas olha... Era o que tinha. Também. O dia tem como objetivo fazer com que os festejos e atividades proporcionem uma aproximação dos cidadãos europeus ao antigo conceito de união dos povos da Europa. O Dia da Europa é comemorado no dia 9 de maio porque foi nessa data que o estadista francês Robert Schumann avançou com a proposta de criar uma entidade europeia nacional. Essa proposta ficou conhecida como a Declaração Schumann e é conhecida como o embrião da atual União Europeia. Se você é europeu, está aqui no Brasil por algum motivo, a passeio, a trabalho, parabéns! Porque hoje... Também é seu dia. Valeu. Vamos. E o problema é Rony. Deixa. Oi. Salve, salve, o Gão. Fala aí. Beleza? Tudo bem, Gosto. Boa tarde, Bia Linda Frison. Que isso? Obrigada. Sobre a enquete, eu já tive problema com meus ex-vizinhos. Quando eu morava em frente à padaria aqui, chamaram a polícia pra mim três vezes só porque eu tinha mania de fazer churrasco na segunda-feira. Mas é o quê? Que mania, hein? Que mania bom, hein? Toca a música na hora da raiva pra nós, hein, Juliano? Valeu, professor. Tamo junto. Tamo junto, meu querido Romário Wilson. Sempre participar de aqui. Olha. Vamos participar aqui, né? Que mania gostoso, hein? Pô, churrasco na segunda, né? Segunda-feira, cara. Olha, ele respondeu isso, né? Pra quem tá chegando agora e não entendeu nada, é porque a nossa enquete de hoje é sobre vizinho. Rolou o treto do Kawan Remo, com a vizinha dele que coincidentemente era a Bárbara, ex-Big Brother. E a pergunta é, você já teve problemas com o seu vizinho? E existe amizade entre você e o seu vizinho? Responde pra gente lá no 99979-5825. E agora, Bia? Vamos. É hora de signos. Aqui não é demais. Acendeu o isqueiro, isqueiro. Olha eu. Primeiro o isqueiro, depois o incenso. Isso mesmo. Agora sim. Tudo pronto? Podemos? Sim, alinhados. Áries. Eu começo? Você. Satanares. Não fique parado no tempo. O momento pede atenção à sua agenda e organização. Não adianta ter pressa, mas é preciso colocar as coisas em seu devido lugar. Touro. Taurino, aproveite o momento inspirador para propor novas ideias. É hora de ser criativo e mostrar suas aptidões, suas qualidades. Gêmeos. Gêmeos e loucos. Procure ser mais discreto, viu Hugo? Ok. Vamos parar de aparecer. O dia pede mais para você observar as coisas do que sair por aí fazendo e falando tudo para todo mundo. Segurar a língua. É. Câncer. Cânceriano, aproveite o momento de mente acelerada para colocar algumas ideias em prática. Só cuidado para não se exceder na ansiedade. Leão. Leo lindo, saiba valorizar as coisas certas. É fundamental que você esteja atento aos detalhes, especialmente no que envolver as suas finanças. Virgem. Virginiano, aproveite o momento cheio de energia para usar a intuição e filtrar as companhias. Cuide do seu corpo e também da sua saúde. Boa. Libra. Libre, anjos. Procure dormir bem e descansar para começar a semana cuidando da sua saúde. Evite também as pessoas, aliás, evite também as chateações adaptando-se à surpresa. À surpresa. Escorpiano. Escorpiano, pense nos seus projetos e valorize quem o apoia. É importante que você saiba selecionar as pessoas ao seu lado. Sagittário. Sagittarilícias, pense nos planos e nos projetos de longo prazo e faça acontecer. É importante saber exercer a liderança de forma sábia. Capricórnio. Capricorniano. Capricorniano esteja aberto para ouvir diferentes opiniões e pontos de vista. O momento pede compreensão e foco nos seus estudos. Aquário. Aquarimônios. Vire páginas sem medo. Se necessário, peça ajuda. Perdão. Peça ajuda a quem você confia. É importante não assumir tudo sozinho, sem dividir decisões. E pra fechar... Peixes. Pisciano, ouça mais as pessoas e fomente o diálogo. Os seus relacionamentos estão em destaque. Então, mostre-se disponível pra ajudar. E aí, Bia. Signos concluídos. 2 e 28. Assim a gente pode encerrar o nosso primeiro tempo. Vai, vai, vai. Cota formas. Ô, Bia. Chora. Seguinte, vou ter que falar um pouquinho sobre mim agora. Fiz essa mesma... Eu tive essa mesma atitude cedo. O quê? Geralmente, você sabe que... Você lembra quando o rádio... Hoje em dia isso não acontece mais. Ah, tá. Pode utilizar. Fique à vontade. Será que todo o pessoal ligava lá e falava assim... Eu peguei. Ô, locutor, perdi minha carteira. Perdi meu celular. Perdi uma blusa rosa, detalhes amarelos em tal lugar. Mas ninguém espera que o locutor anuncie a própria tragédia. Verdade. Esse final de semana eu estive lá pelas imediações da Morada dos Pássaros. Mais especificamente, Terra de Santo Antônio. Próximo à rua Miozotes. Próximo à Mercearia da Cida. E acabei... Mais algum detalhe? Não, é pra deixar bem claro onde foi, mas não é. E acabei perdendo minha carteira com cartões e documentos. Tinha uma graninha lá, mas acho que coisa de 20 caras. Tava no grau já, né? Não, não. Tava não. Ah, tá. Não tô encontrando. O pessoal tá tentando me ajudar. Falei sábado aqui no Minha Show. Então, se você, por acaso, passar pela Morada dos Pássaros, fica olhando pro chão, pra tudo quanto é lugar aí, se encontrar minha carteira, entra o contrato aqui na Band. 99979-5825. Agradeço a todo mundo aí que ajudaram. Deixa eu ver. Essas coisas acontecem, né, pô? Acontece. Quem nunca? Quem nunca perdeu alguma coisinha ali, esteve desatento, caiu do bolso. Enfim, voltando ao nosso programa, hoje nós estamos falando de vizinho. A Juan Raymond deu uma tretada neste sábado aí, tinha a turma fazendo bagunça perto da casa dele e ele queria dormir, a filha queria descansar. Ele foi lá com a polícia, tiveram que abaixar o som. Enfim, a nossa pergunta de hoje é, você já teve problemas com o seu vizinho? E existe amizade entre você e o seu vizinho? Se sim ou não, justifique sua resposta lá no WhatsApp. 359-9979-5825. Olha o Kelpiz. Oi, Kelpizeira. Boa tarde, Ugueira e Bia. Ótima semana. Pra você também. Sobre a enquete, já tive problemas com o vizinho, mas isso quando eu morava com meus pais. Foi meu vizinho tomando choque, eu chamando a polícia pra ele. Foi uma tretinha. O que é isso? Ô, louco. Fiquei curioso pra saber agora o que realmente aconteceu. Boa tarde, Ugo. Kelpiz nunca se expõe, né? Ele dá uma... Dá um gostinho de quer mais ali. Ele tem a pegada daquela criança arteira, sabe? Chega, bota fogo no mato assim e sai andando. E sai. Aí depois fala, você viu que ela tá pegando fogo? Ó, o William falou boa tarde, Ugueira. Ótima semana pra vocês, respondendo a enquete. É complicado, onde você respeita não é respeitado. Ótima. Temos bom convívio, mas o falatório aqui é alto, hein? Segue o livro. Não é nada. Falando aí de futebol, segue o livro. Boa tarde, Ugueira. Tarde. Respondendo a enquete, eu não tenho problemas com vizinhos e nem amizade. Meus vizinhos não são nada educados. Então, nem faço questão esse mês de semana pra você. Ótima coisa nem paz. Tá chegando áudio pra gente aqui também. Tá tentando abrir o áudio. Agora não tá indo, mas daqui a pouco a gente escuta. Ô, Bia. Eu já tive, né, as duas fases de vizinho. Eu já fui aquele vizinho que gosta de fazer barulho. Ah, mas é imagino. Não, a vida a gente tem que curtir mesmo. Não existe horário, tal, pra... E aí se o vizinho tá zoando, eu falava que vizinho chato. Né, mó, 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 tal, pessoa, sei lá. Ah, hoje eu já sou o vizinho que já se irrita. Não, eu não encho o saco, eu não falo nada, entendeu? Mas eu já sou daquele que acorda e fala, pô, quero dormir aqui. Como é que faz pra esse cara baixar o som? Entendeu? Pô, manda ali um WhatsApp, irmão. Pô, mano, eu trabalho cedinho, né? Mas enfim, vamos respondendo aí. Mais uma vez o nosso WhatsApp, Bia. 35-99-79-5825. Vamos falar de lançamento musical agora? Bora. Ah, eu te prometo. Quero ver. Pra alegria dos fãs de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Jorge e Matheus apresentaram o seu novo single, tem o nome de Todo o Seu. A música inédita já está disponível em todas as plataformas digitais. E além de ser o primeiro lançamento da dupla em 2022, Todo o Seu é também o primeiro single do primeiro álbum dos sertanejos, do próximo. É, é, aí eles lançarem, né? O primeiro do ano. Com trechos como Eu Não Chamo Mais o Meu Amor de Meu Porque Ele É Tudo Seu, a canção funcionou como uma verdadeira declaração de amor, daquelas que tem tudo pra embalar os casais apaixonados que são fãs do sertanejo e são fãs da dupla Jorge e Matheus. Jesus Cristo, vai devagar. E tudo que é novidade você confere com exclusividade aqui na Band. A gente vai ouvir e já já a gente dá a nossa opinião. Jorge e Matheus, a música é Todo o Seu. Até já já. Todo o Seu, aquela que chega fresquinha nessa segunda-feira. Detalhe, Bia. Mais de 2 milhões e 800 mil visualizações aí no Yutoba. Vamos falar um pouquinho da letra aqui, refrão dessa música. Abre aspas para Jorge, abre aspas para Matheus. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu. Aí volta. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu. Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu. Palavras de Jorge, palavras de Matheus. Sua análise e sua nota para o nosso lançamento de hoje, Bia. Ah, não tem como, né, cara? Gostei demais. Sou para agapar o mesmo. E a nota 9. Nota 9! Bia. Jorge. A cantora Luísa Martins. Nossa, mas já começa assim? Já? Pô, lógico. Não tá bom. Vamos aqui. Pô, de diversidade. A cantora Luísa Martins fez o seu primeiro show solo desde a morte do Maurílio, com quem ela fazia dupla até dezembro do ano passado. Na ocasião, ela se apresentou em uma boate na cidade de Tucumã, no sul do Pará, na noite da última sexta-feira. No Instagram, ela compartilhou o trajeto na estrada até o local do show e os preparativos para a apresentação. Antes de subir ao palco, a Luísa compartilhou a imagem de duas fotos de Maurílio e declarou Amor da minha vida, te amo, você faz muita falta. A Marcela, né? A ex-participante do Big Brother, que é a namorada da Luísa, fez questão também de ir no Instagram, postou toda uma homenagem para a Luísa, reforçando o tanto que ela está sendo guerreira, disse que parece que ela voltou melhor ainda, se tornou uma melhor artista. Enfim, boa sorte para a Luísa nessa nova caminhada. A vida tem que seguir, ela tem sonhos para realizar. Sucesso para ela, extremamente talentosa. Ela tem muitas pessoas que trabalham com ela, né? A gente sempre gosta de frisar que o artista está, ele, em solo ou às vezes em dupla, mas tem várias e várias pessoas, várias mães de família, vários pais de família que precisam do trabalho. Então, parabéns aí para a Luísa, que seja sucesso, que ela consiga fazer mais sucesso ainda do que já tinha na época de Luísa e Maurílio. Disse tudo. E olha só, esse casal a gente tinha comentado aí recentemente, né? O Bill Araújo lhe anunciou o término de seu relacionamento com a Erika Schneider através do Instagram, nos stories, na noite deste sábado. Sem dar muitos detalhes sobre a separação, o ex-participante dos realities, BBB, no limite, a Fazenda, quase tudo, né? Participou de quase todos os realities possíveis. Pois é. Ele pediu respeito aos fãs e disse que os dois continuarão amigos. Abre aspas. De hoje em diante, eu e a Erika seguiremos outros caminhos. Agora, como amigos, peço que respeitem muito esse momento. Obrigado por todos que torceram e continuam torcendo. Amo vocês. É, o término, pelo que eu vi, pelas informações, partiu do Bill, né? Mais conhecido como Arcribiano. E a Erika, ela apareceu nos stories depois, dizendo que tá bem abalada com essa situação. Eu fiquei com dó, tadinha. É, que não é o que ela queria. Carinha de choro. Tava gostando da história dos dois. Mas, enfim, essas coisas acontecem, né? Nossa, mas eu achei muito recente, porque até esses dias ele pediu ela no namoro, né? É que hoje em dia tem muito relacionamento de fachada, Bia. É muito relacionamento que, às vezes, a pessoa entra, mas até sem sentimento nenhum. O pessoal começou a chipar. Ah, concordo. É, verdade. Porque ele era o mais bonito da fazenda e a Erika era a mais bonita. Ah, esse casal seria o casal de milhões. Ah, então, beleza. Então, vamos ficar juntos. Ficaram, rolou pedido, né? No restaurante lá, fez mó chá. Passou um mês aí e decidiu seguir a vida. E por aqui a gente segue também. E agora, infelizmente, é pra falar da triste notícia que a gente se deparou aí no sábado cedo, né? Falecimento do Alexandro, da dupla com Conrado. Conrado e Alexandro. Todo mundo já ficou sabendo dessas informações. Mas só pra gente dar uma resumida aqui, Bia, pra quem não acompanhou muito, a equipe deles, eles viajavam de Tijucas do Sul, no Paraná, pra São Pedro, em São Paulo, onde eles fariam um show no sábado à noite. Ônibus que transportava a dupla e os funcionários tombou na rodovia Regis Bittencourt, interior de São Paulo. A Polícia Federal afirmou que um pneu furado pode ter sido a causa do acidente fatal. Além do cantor Alexandro, morreram os músicos Márcio Alan Aníbal, Roger Aleixo, Weasley, Alliston e Roberto Novaes. A lista inclui também o técnico iluminador Gabriel Fukuda e o técnico Giovanni Gabriel Lopes dos Santos. O Conrado, né, o parceiro de duplo do Alexandro, segue internado em estado grave na UTI. Lamentável porque a dupla vivia um dos melhores momentos da carreira. Em abril, mês passado, a música deles Efeito Borboleta, o último lançamento deles, alcançou 285 milhões de visualizações no YouTube. Caraca! A dupla acumula 528 mil ouvintes mensais no Spotify e desde que a notícia do acidente foi divulgada, os números seguem crescendo porque isso é normal, né, muitas pessoas não conheciam a dupla, aí o pessoal tem essa curiosidade, começa a ouvir, gosta, se torna fã. Infelizmente, né, a gente teve essa tragédia, o Mundo Sertanejo de luto mais uma vez, a gente teve a Marília recente, depois o Maurílio. Nos últimos seis meses não estão fáceis, né, o Mundo Sertanejo. Isso aí, eu fico muito triste, particularmente sou muito fã de Conrado Alecção, já tive a oportunidade de ir em show deles, eles que tiveram em Caldas recentemente aqui, dias atrás. Verdade. Mas cara, uma tragédia que poderia ter sido sim evitada, né? Com certeza, com certeza. porque acho que vocês devem ter visto, mas saiu um vídeo, né, de uma motorista que estava atrás do ônibus momentos antes. Um motorista, né, ou era uma motorista? Um motorista, um motorista, né? Estava filmando ali, né, mostrando a velocidade que estava batendo ali quase entre 130 a 140 km por hora, estava fazendo ultrapassagens perigosas, né? Então, assim, poderia ter sido evitado. Se eu não me engano, acho que o limite, né, para um ônibus, numa via dessa era 80 ou 90 km. Ah, é pregoso demais, porque não tem estabilidade, né? Um ônibus daquele tamanho. É, imagina nas curvas. É, então... E a viagem, por mais que seja uma viagem longa, poderia ter... Eles têm se programados melhores, né? A gente sabe que a correria de um artista faz com que... Não vale a pena. Não vale a pena. ...que isso possa estar no script, mas as pessoas costumam dizer assim, ah, quando chega a hora, não tem como, a pessoa vai mesmo, mas tem coisa que dá para evitar. Dá para você evitar a tua hora não chegar. Cara, sabe um tweet que eu não esqueço? Hum. Eu lembro de um tweet que era assim, o foda é que se, por exemplo, no avião, foi o dia do piloto morrer, vai todo mundo junto, filho. Vai todo mundo junto, exatamente. E aí, mesmo se for só o dia do piloto ir embora, todo mundo que está lá vai também. Que isso. Mas, enfim, hoje o velório, ele aconteceu ontem, o velório de algumas das seis vítimas, já o enterro aconteceu na manhã dessa segunda-feira, teve a presença de alguns cantores sertanejos, vários famosos sertanejos também, manifestaram toda a tristeza, o luto, e, inclusive, se não me engano, Londrina, que é a cidade do Conrado, declarou luto aí de três dias também. Eles estão parados lá, levavam o nome de Londrina para o Brasil inteiro. E é isso, né? Nossos sentimentos a todos os familiares e a todos os amigos, qualquer nova informação, agora, com certeza, vai abrir muitas investigações, mesmo a gente sabendo que nada vai mudar, nada vai trazer a vida dessas pessoas de volta, mas qualquer coisinha que aparecer aí, a gente comenta aqui no programa. Estamos de volta com o recado, né, Bia? Yes! Você já pensou em ter a papelaria Artipel na palma da sua mão? É muito fácil, basta você acessar a loja virtual, que é artipel.com.br, lá você cadastra a sua conta, adiciona os produtos no seu carrinho e finaliza a compra com segurança. Você pode retirar o pedido na loja física também, ou receber aonde você quiser tudo o que você precisa em um só lugar, comprando com apenas um clique, com conforto, variedade e agilidade. Artipel.com.br. É isso, precisou de produtos de papelaria? Dica de sempre, Artipel. Ô, Bia! Chora! Se havia alguma dúvida sobre quem é o melhor peso leve do mundo na atualidade, essa dúvida acabou. Charles Dubronx, mesmo após perder o cinturão por não bater peso antes do UFC 274, deu um show contra Justin Gates e finalizou o americano em 3 minutos e 22 segundos. É o Brasil mandando no UFC. E detalhe, no primeiro round. E esta foi a 16ª finalização de Charles Dubronx e a 19ª luta que ele vence pela via rápida, que é quando acontece nocaute ou finalização. Ambos são recordes da história do UFC, de quebra, o brasileiro chegou a 11 vitórias consecutivas. Ele não é derrotado desde 2017. E logo após a luta, a luta ainda eufórica, ele desafiou, convidou para a batalha nada mais, nada menos do que Conor McGregor. E o McGregor, minutos depois, já estava nas redes sociais falando bora, né? E eu acho que se isso realmente acontecesse, seria uma das grandes lutas aí da atualidade. tem aplausos novamente para a fera Charles do Bronx. Confesso que não entendo nada de luta. Não gosto, mas representando o Brasil é o que importa. Você já não treinou já, não, Muay Thai? Acho que você falou isso para mim uma vez. Está pirando errado aí. é de mais. Onde é o Mão de FM? Eu não sinto nada. Santa Rosa de Viterbo, enfim, tentando lembrar das cidades aqui que mandam mensagem para a gente. E no sul de Minas, além de pó, temos Caldas, Santa Rita de Caldas, Laranjeira de Caldas, Roteiros Alfenas, Muzambinho, Monte Verde, Cabo Verde, enfim, várias e várias cidades, são mais de 50 municípios. Estamos nas imagens maravilhosas da TV Plan, em lives, no Facebook, redes sociais, acompanha a gente. Tem muita novidade lá no Instagram, arroba Bandi FM. Ah, falando isso, está rolando sorteio, a gente esqueceu de falar. Qual que é o sorteio? Lá no Instagram, um pouquinho atrasado, né, o sorteio de Dia das Mães, mas tem lá de óculos para vocês, tem da loja também que está inaugurando agora aqui em Poços, né, Brechó Chique, tem também da Casa do Construtor. Certo. Valendo aluguel de um equipamento de construção. Boa, aí sim, hein. Ó, você que está construindo ali, alguma coisinha, vai lá que está rolando. Mais um mês, é, tudo das mamães, né, Bia? É, a gente comemora o mês inteiro. O mês é tudo delas, viu? E por aqui também está rolando uma enquete sobre vizinho. Rolou uma treta entre Cawain Raymond e Bárbara, Rek, né, a loira lá do Big Brother Brasil, né, eles estavam, ela estava fazendo uma festa, aí o Cawain, que é vizinho dela, achou ruim, chamou a polícia, foi lá para a festa. E a nossa pergunta de hoje, para você que está acompanhando a gente, é, você já teve problemas com o seu vizinho? E existe amizade entre você e o seu vizinho? Responde para a gente lá no WhatsApp. 359-99-79-5825. E olha só, Bia, o nosso amigo aqui, o Robson, está mandando mensagem para a gente aqui, ele disse que ele se tornou o melhor amigo do vizinho dele, falou que hoje eles compartilham até a mesma casa. Que isso, hein? Tipo assim, não, eu acho, por exemplo, ele pode entrar na casa do Robson, Robson, você fica pensando nas coisinhas erradas aí, né? Ó, você aí, Robson, não liga para a Bia, não. Como é que é mais? Fernanda mandou mensagem para a gente, eu detesto minha vizinha, ela aparece no quintal para ficar olhando o meu marido, que que é isso? Ah, não é possível. Ah, não acredito. Não, isso aí, tipo de trita. Como é que é mais? Ah, gente. André, André está por aqui, está pedindo música, está pedindo para a gente tocar Marília Mendonça, valeu André, abraço para você. Lucas, de Botelhos, fala o Gão e Bia, estou na escuta, porque a gente gosta muito do programa de vocês. Valeu, Lucas. Glenda, Glenda diz que não tem contato algum com o vizinho, mas no passado já tiveram problemas, principalmente a mãe dela com a vizinha, está aí, já rolou trita. Aí o daquele climão se olha, mas em troca ideia. Nem fala um bom dia, nem nada. Sabe o que eu estou lembrando, uma história que meu pai me contou? não lembro de quem, mas alguém construiu uma piscina, uma piscina, e os vizinhos ficavam olhando as filhas, as meninas, nadar na piscina ali. Um dia, eu falei, quer saber, ficou peladão lá. Aí veio o vizinho. veio o vizinho, olhou as estrelas. 999-79-58-25, deixa eu te fazer uma pergunta. você pendura a roupa no varal, sai de casa para trabalhar e fica toda hora olhando para o céu para ver se vai chover? Não. Não é preocupação? Você não. Até porque é sua mãe, né? Minha mamãe sim, meu. E que tal se a gente dar uma super solução para você não precisar mais se preocupar com isso? Deu uma boa, né? A Casa Sertanejo Eletro trouxe uma oferta diferenciada para você que está ouvindo a nossa programação. O varal de chão com abas da marca Mora, que na loja está por R$ 127,90. Agora, para os nossos ouvintes, está com 5% de desconto no site para quem utilizar o cupom BANDE 5. BANDE 5. Detalhe, você ainda tem frete grátis e entrega expressa em até duas horas. Ou seja, piscou, chegou. A Sertanejo também entrega junto com o seu produto um mimo especial para você, para você se tornar cliente fiel e para sempre. Está imperdível. É por isso que a Casa Sertanejo não perde negócio. Endereço Francisco Salles 555 Assis Figueiredo 1194 e o WhatsApp Delivery também 3722 2751 o site casacertaneja.com.br é de nós BANDE FM De volta vai participando aí 99979 5825 Ô Bia O povo clama por mais fofocas Então bora lá O que mais temos para comentar? Este fim de rendeu Rendeu muita coisa, né? Demais da conta Olha só, Hugo Eu perdi aqui É, eu estou percebendo Estava conversando no celular, né? Enrolar Agora já Estava feirando, né? No Tinder É, mas coisa chata Vamos lá Ó, tem mais Baby na área, viu? Ah, é mesmo? Léo Dias Ontem fez até um suspense, né? Falando que iria avisar no domingo a mais nova Baby do Pedaça e do Mundo dos Famosos Mas enfim A Gabriela Pugliese Ela anunciou na segunda-feira hoje, no caso, né? Que está gravidinha do primeiro filho No caso, fruto de seu relacionamento com o Túlio Deck com quem ela namora desde maio de 2021 Legal, cara Estou adorando essa vida de neném Em um vídeo publicado nas redes sociais A influenciadora aparece comemorando o momento Ela disse o seguinte Abre aspas Tô grávida O melhor post da minha vida O melhor positivo da minha vida Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus Espero que meu relato conforte e dê esperança pra quem precisa É, ô Bia Ela disse isso porque ela ficou por muito tempo Tentando Tentando engravidar Até no antigo relacionamento dela E não conseguia Eu vi Ela disse que em março Dois meses atrás Ela fez teste de farmácia Aí deu positivo Ela foi fazendo E não ia acreditando Até que dessa vez Realmente confirmou Mamãe Mais uma mamãe do ano A Gabriela O Cliente Tá bem feliz Tem o tempo certo mesmo Quando é pra ser Não tem jeito Isso aí Eu fico feliz Sabe, ô Bia Porque hoje em dia Uma opinião minha Eu vejo A maioria Das pessoas aí Meio que Desprezando Mas vendo essa parte Ter filho Como algo negativo Como se fosse realmente Um total atraso de vida Um total prejuízo Eu fico feliz Quando eu vejo Uma pessoa Que sente prazer Em ser mãe Descobrir Que tá grávida Ou sente prazer Em ser pai E assim a gente serve Ah, que fofo ele É só verdade mesmo Entendeu? Vamos falar agora De um ex-casal E não Esses dois aqui Se realmente Isso aqui estiver acontecendo Eles estão causando demais Vanessa Camargo E Dado Dolabella Segundo informações Teriam passado O feriado De Páscoa Juntos Em uma viagem Que ela fez A Chapada Dos Veadeiros Goiás Onde o Dado Mora Segundo informações Eles teriam almoçado Com amigos No Mandala Que é um restaurante Conhecido lá na região Duas pessoas Reconheceram Vanessa E pediram fotos Mas ela negou Alegando estar em um momento Offline Desconectado do mundo Fontes ainda Informaram Que a Vanessa Pediu para que um amigo Solicitasse que clientes De uma mesa próxima Deles Não fotografassem O Dado Dolabella O ex-casal Está no foco do público Desde que Dado Foi apontado Como um pivô Da separação de Vanessa Do ex-marido Marcos Boas Com quem ela foi casada Por 17 anos Semana passada Falamos da separação Da Vanessa Falamos do relacionamento Dela com o Dado Que aconteceu no começo Dos anos 2000 Um relacionamento Conturbado Zezé de Camargo Inclusive Na época Falou Não quero que você Chegue perto dela Não O bicho vai pegar E tudo mais Aparentemente Eles estão juntos Até porque Os amigos Dela Começou a seguir o Dado Deixaram de seguir O Marcos Boas A assessoria dela Deixou de seguir O Boas E foi seguir O Dado Dolabella Então está meio suspeito Mesmo Enfim Aquele negócio A gente dá a nossa opinião Pelo que a gente sabe Pelas histórias Por tudo que chegou Até a gente Tudo que aconteceu E cedo E cedo Falei Não Para mim É um retrocesso A Vanessa Pode ser que o relacionamento Seja ruim Mas terminar um relacionamento Para voltar Num lá de 2000 Que na ocasião Já tinha sido totalmente Abusivo Mas vai saber Que o Dado Dolabella Talvez é o grande amor Da vida dela E ela estava esperando O cara é louco Existem várias possibilidades Dentro dessa história E a gente como fofoqueiro Tem que comentar É lógico O que mais? Olha, ainda falando Sobre relacionamento Segundo informações A influenciadora digital Gabi Brante E o empresário Saulo Pôncio Estão juntos Mais uma vez O famoso Ioió É Acontece que Amigos próximos Ao casal Afirmam que os dois Reataram o relacionamento Às vésperas do carnaval Que aconteceu no último mês E que pretendem Anunciar o retorno Muito em breve Os dois Comunicaram recentemente A equipe que cuida Da estratégia de imagem Deles na web Que o casamento Foi reatado E que precisam De um anúncio oficial Para dar essa notícia Bombástica Aos milhares de seguidores Que possuem no Instagram Ainda segundo Os amigos do casal Todo esse cuidado Em torno da revelação Vem do medo Que a influenciadora Tem de ser julgada Nas redes sociais Ao externar Que eles Voltaram Até porque Vai ser julgada Mesmo Porque ele já Também traiu a Bessa Menina Ela perdoou Defendeu ele Falou que agora Ele estava nos caminhos De Deus Aí terminaram Recente Estava dando bem Terminou recentemente Mas enfim E voltaram antes do Carnaval E voltaram antes do Carnaval Ela foi escalada Ela foi escalada Que está no ar Que está no ar na faixa Aí a menina Entra numa escola Se ela não mandar bem Ela sabe que ela pode sofrer Que nem a Rafa Kalman Por exemplo Pois é Foi escolhida como apresentadora Todo mundo achou que ela ia arrasar Porque ela é muito Como é que eu posso falar Hiperativa? Não Ah, então eu não sei o que você quer falar Esqueci a palavra também Mas estava todo mundo apostando nela Decepcionou Cancelaram o programa E agora voltou para o BBB Apresentando o quadrinho ali Mas também recebe muitas críticas ainda Como apresentadora Enfim, né? O fato é que a gente tem que aguardar Vamos aguardar Ver como é que ela vai sair na novela Isso aí Mas vamos torcer para que dê tudo certo Para todo mundo na vida Sou fanzaça também É dele Ah, já sabia Já suspeitava Antes da gente fechar o nosso programa Falando de esporte Aliás, antes de eu fazer o que eu ia fazer Que era dar um recado Vamos ouvir um áudio aqui da nossa ouvinte Que mandou lá no comecinho Boa tarde, Bia e Hugo, seus lindos Boa tarde Boa tarde Um excelente começo de semana Sempre com Deus na frente Aqui a Chiquinha da Estância São José Chiquinha Eu já tive muito problema com o vizinho Muito mesmo Não é com um Nem dois não Foi uns três Mas eu nem dou confiança E essas coisas de bobagem aí De conversinha fiada Não é comigo não Mas é mal e mal Eu converso com as pessoas Eu fico na minha Não tô nem aí com as pessoas Tá aí Isso mesmo Quero que sejamos todos felizes Mas as pessoas não colaboram Então eu também fico na minha Fiquem com Deus Beijos da Francisca Já achei Se der toca aí Zenetics te amo Tá bom Te amo Também te amo Chiquinha Beijo pra você Viu Agora posso dar o recado que eu queria dar Não dá Manda um beijo pra Chiquinha aí Um beijo Ó Vai rolar leilão judicial Dia dezesseis de maio Oportunidade de investimento aqui em Poços de Caldas Serão leiloados galpões, casas, apartamentos, diversos terrenos, chacras e edificações Todos com possibilidade de parcelamento e desconto de quarenta por cento Pra mais informações Você pode acessar leilõesjudiciais.com.br Repetindo, leilõesjudiciais.com.br Salve a data Dia dezesseis de maio, daqui sete dias Brasil, vamos conferir o seu desempenho Dos palpites, dos jogos do final de semana Tivemos jogos no sábado pelo Campeonato Brasileiro Tivemos jogos no domingo A gente vai conferir agora No sabadão teve Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e América E o América venceu a equipe do Atlético 2x1 Teve também Atlético Paranaense e Ceará 1x0 pra equipe do Atlético Paranaense Ontem, domingão, logo pelas onze da manhã, teve Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo E o Botafogo venceu por 1x0 Deu ruim pro Malvadão Teve às quatro da tarde, Palmeiras e Fluminense Dois gols na partida, um pra cada lado Palmeiras, um, fusão, um O Atlético Goianiense no Clássico contra o Goiás Perdeu, mais zero pra equipe do Goiás Teve Red Bull, Bragantino e Corinthians E o Corinthians, que é o líder, venceu por 1x0 O gol de Renato Augusto O Santos goleou a equipe do Cuiabá Por 4x1 O Santos vem bem no Brasileirão Teve também Clássico Gaúcho, Juventude e Internacional 1x1 1x1 mesmo placar para o encontro dos tricolores Fortaleza 1, São Paulo também 1 Bia, hoje 8 horas da noite É um jogo que conclui a nossa rodada Havaí e Coritiba Palpite Sem penso nenhum Hoje 2x1 para o Havaí 2x1 para o Havaí Rapidamente aqui, olha D6 do Brasileirão Até o momento, né? Foram 5 jogos Corinthians líder 12 pontos Santos Segundo colocado 10 pontos América Mineiro em terceiro com 9 Red Bull Bragantino na quarta colocação com 8 São Paulo é o quinto com 8 pontos também E quem é o sexto? É o Atlético Mineiro com 8 pontos Se o campeonato acabasse hoje Quem jogaria a Série B no ano que vem? Seria o Ceará que tem 3 O Juventude que tem 3 O Atlético Goianiense que tem 3 E o Fortaleza que é o Lanterna Que tem apenas 1 ponto Fechou? Esses são os destaques esportivos Dessa segunda-feira Amanhã a gente vê amanhã Tem Copa do Brasil Tem muita coisa legal Pra gente falar também 3 e meio em ponto Tchau Bia Fica com Deus, viu? Amei Boa semana pra vocês Ouvintes, Hugo Pessoal pode seguir a gente Verdade Antes disso Só mandar um beijo aqui pro Gianna Nini Arthur Frisão Boa Meu papo Larte Frisão Galera da oficina Um abraço pra vocês aí Tá acompanhando a gente Valeu turminha Segue lá a gente no Instagram Arroba Band FM Pocos Como eu falei Tá rolando esse sorteio Mas o sorteio não é exatamente no Instagram É pra vocês irem lá Verem as regrinhas E aí vocês mandam as respostas Nosso WhatsApp Que a gente já passou aqui Mil vezes, beleza? Segue o meu também Que é arroba Bia Underline Frisão E Dugão Arroba Fala Dugão Que tenhamos uma semana maravilhosa Valeu, tchau! É, de nós Band FM Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto